Salve aí galera, como vocês estão? Beleza? Galera, trazendo aí o eFootball 2025 para PPSPP e também para PSP Portátil Tá bom galera, aqui é a edição Xelito 19, tá galera? Xelito 19, já é aí a nova temporada aí, tá galera? Tudo completo aí, tá mano? Estamos em setembro, então essa parte de 2024 para 2025 já tá completo 24 para 25, tá completaço aí pelo Xelito 19, né mano? Um dos melhores editores aí, assim como o Lucas, né? F. Lucas E é isso mano, tá aí? Tudo completo, aqui é o... é um pé somente europeu, tá galera? Somente europeu, totalmente europeu, tá? Bem completo mano, quem conhece aí, né mano? Tem a Premier League, League One e Liga da França, né? Série A, campeonato italiano, Bundesliga, campeonato alemão e também La Liga, campeonato espanhol Aqui tem uma parte da Série B, para você jogar Master Liga, tá? Um pouco variado aí, Galatasaray, tá aqui o Inter Miami, né? Do Leo Messi, o... o Alnas do Cristiano Ronaldo tá aqui, nessa parte, tá? Dá para você jogar Master Liga com ele também, tá bom? Tá aqui o Alnas do CR7, Cristiano Ronaldo Será que o rapaz tá aqui? Eu acho que não tá mano Eu... até esqueci o nome dele, do cara do Corinthians, né? É, ele não transferiu não Aqui tá o Ângelo É, não transferiu não, mas de boa mano É, mas é isso galera, tudo completo aí Muito bem formado aí pelo Xelito19, tá? Aqui tá a seleção brasileira, tá completo também O PP, Savinho, né mano? Nossa, a habilidade dele tá zoada Hendrick, no Brasil aqui, seleção, né? Evan Wilson, Guimarães, Paquetá Éder Militão, né? Acho que saiu aí Ian Couto Então tá completo, seleção brasileira Os kits também, galera, tudo completo aí E tá aqui, né mano? É, novidades aí Né? Todo mundo já sabe Grande Mbappé No Real Madrid É... Ótima contratação Hendrick também Tá aí Fortalecer O Real Madrid também E tem outros jogadores aí, né galera? Vocês vão verificando aí, tá? Galera, atualização tá tudo em dia, mano Pode ficar de boa aí Tá tudo em dia E tá aí Em formato pra Android Pra você jogar Android Com textura, né galera? E também Você joga num PSP portátil, tá galera? Só baixar aí, cara Tá aí o ISO, tá? Deixei a palavra ISO Tá aí o Paul Victor Barcelona Dani Olmo Barcelona Como eu falei, mano Tudo completão aí Todas as equipes Todas, todas Tem a Premier League E tá, galera Só novidade boa, né mano? Ó o Solank aí E tal Arte Grey Lucas O Lucas também tá aqui Arte Grey Né galera? Então tá bem completo Em questão de atualização E... Aqui é tudo perfeito, mano Tudo completo aí Bem Show de bola Tá bom, galera? Então é isso, mano Tá aí o Bundesliga A Bundesliga aqui, né mano? O Borussia Dortmund Contratou muitos jogadores, né? Tem o Campbell aí Campbell Pascual Muitos jogadores, né? Jogadores bons também, né mano? Iancouto E é isso aí, galera O Berdy de Munique Não fez contratação, né? Nessa virada aí Do meio do ano Beleza, galera? E é isso aí, mano Completão aí Ah, galera O... O meu link é lá Sei lá o que aconteceu Bom, deixa eu mostrar aqui, galera A Champions League, tá? Vamos pra Champions League aqui Vocês estavam falando de fase, né? A equipe da nova fase Eu acho que tá completo aqui também, mano Na questão da fase Deixa eu ver PSV Celtic Salsburg É, tá completo Tem esse... Essa equipe aqui, né? CRV, né? Aí, ó Uhum Royal O Porto tá aqui também Sporting Braga, né? Foi Excelente No campeonato Português, né? De Portugal Com o Pinhag E aqui são os principais, né? Tem o Lens É, tem que dar uma olhada Não sei se tem limitação Ou tá tudo completo aqui Não é a Champions League, mas Tá perfeito, mano Manchester United Ele tá no Champions League, cara? Agora Agora eu não sei, mano Bom Aí tem Libertadores, tá, galera? Mas é uma Libertadores Um pouco Um pouco antiga, né? Que tem até o Corinthians aqui Então A parte da Libertadores Ele não atualiza, tá bom, galera? Só avisando já Itaimano Liga Master Ou Dizendo Por nome de Playstation 2 Master Liga Você joga a sua Master Liga De boa Vem aqui no meio E escolhe aí Um Master City Um Liverpool Um Tottenham Escolhe aí Um Real Madrid Qualquer time, né, mano? Escolhe o Alnas Escolhe aqui O Inter Miami Também Tem como escolher Inter Miami? Ah, acho que não, cara É, acho que não Nessa área daqui Debaixo não dá Inter Miami Então não dá Pelo menos ao Nas Dá, né, mano? Pode jogar Master Liga Aí De boa E tá aí O Excelente Ser de uma lenda Rumo ao Estrelato Sim O 99 Rumo ao Estrelato O 99 Funciona nele Eu vou deixar o link aí Tá bom? E você joga Se você quiser, né? Se você goste Alguns não gostam, né? Eu também não gosto, né? Que jogar com cheat Eu não gosto, não Eu gosto de jogar normal Mas Tá aí disponível, tá, galera? Tá certo? Então vamos fazer uma partidaça aqui Com Barcelona Contra Real Madrid Os estádios Galera Tá aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui É, não tem aquele Coisa de 60 estádios Tá, galera? Essa questão do Estádios Tá bom? Aí, ó Tem esses estádios aqui Tá? Bacana Vou deixar De dia Verão É isso aí Só se divertir, né, mano? Levandox Yamal Daniomo Pedro Sai louco da laranja Se divertir E tá aí, galera O jogo aí Atualização De setembro Do Xelito 19 Em formato PSP portátil PSP para Emulador também, né, cara? Android TV Box E jogue Em qualquer lugar, né, galera? Golaço do Pedro Muito bom, mano Se diverte aí De boa Offline Sem internet Sem nada E de boa, mano Conecta um controle Controle Bluetooth Ou com cabo No celular Joga no notebook Qualquer lugar, né, galera? No PC, né, mano? Olha o Yamal aí, meu irmão Eita, Pedro Levandox Que que é isso, Levandox? Tá bom, galera? Eu recomendo sempre A câmera normal Tá bom? Que é a câmera original Que é essa daqui, tá? E também a PS4 Mas é muito longa, né? Esticada Então eu sempre recomendo A câmera normal Tá bom? Que é essa daqui Tá bom, galera? Fique com Deus aí Minha voz tá Meio ruim aqui Por causa da minha garganta, né, mano? Esse tempo seco aí Garganta Enframada, né, mano? É foda Valeu, galera? Fique com Deus Deus abençoe a cada um Até o próximo vídeo E até mais E aí Vamos lá.